Olá, galera! Aqui é a Carol do Letra Virtual. Atenção! Este vídeo é apenas para quem já leu os livros do Trono de Vidro. Vem comigo, vem! É o seguinte, galera. Vocês que estão me acompanhando no Instagram sabem que eu estou lendo o Trono de Vidro e eu cheguei no penúltimo livro. Falta só o Reino das Cinzas. E eu quero fazer esse vídeo porque eu quero falar com vocês um pouco sobre algumas coisas que eu espero e que eu acho que vai acontecer e que eu acho que não vai acontecer nesse livro. Só que para isso, se você não leu ainda ou está junto comigo na leitura, se você não quiser spoiler, tem que parar de assistir, tá bom? Segundo o aviso já. Porque eu vou falar muito aberto do que eu senti com a leitura, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu espero, do que eu não espero, né? Do que eu necessito que aconteça ou não. Então, é um curso a conta e risco a partir de agora, tá bom? Mas primeiro, não se esquece de se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações desde já para não esquecer, tá bom? Vamos lá. Seguinte, eu terminei, né? Torre do Alvorecer e Império de Tempestade, meio que simultâneo, porque eu fui lendo meio junto os dois. E assim, são histórias maravilhosamente incríveis. O Trono de Vidro original, tipo, eu gravei um vídeo falando do que eu ia achar de Trono de Vidro lá no início de 2021. E quando eu fizer o react daquele vídeo, eu acho que eu vou dar muita risada, porque ele não tem nada a ver com o que a história se torna, né? A gente começa a ver o universo da Sarah de Sampia, né? Sampia de uma forma que, assim, é surreal. E aí, a gente chega aqui no Reino das Cinzas. No Reino das Cinzas, a gente tem a Ellen capturada pela Maeve, né? A gente tem o Shaw. Eu não sei exatamente onde ele tá, na verdade, porque ele não encontrou a caravana ainda. A gente tem a Lisandra se fingindo de a Ellen, junto com a Edion lá, que tá ajudando ela. E a gente tem o Juan e os amigos dele indo procurar a Ellen, né? Tentando resgatar ela. E, cara, tá tudo muito difícil. Sabe, tipo, ladeira abaixo total, né? A gente não tem esperança. Só que são 900 páginas. Muita coisa vai acontecer aqui. Muita coisa vai mudar aqui, né? Então, eu anotei aqui alguns tópicos que eu quero conversar com vocês. E a primeira coisa, eu quero... Eu tô pensando como vai ser o reencontro do Shaw e da Irene, né? Com os outros grupos. Eu não sei se ele tá indo direto pro norte. Se falou no livro, eu não lembro. Tá? Foi tudo muito intenso. Eu não sei se ele tá indo direto pro norte. E aí ele vai acabar encontrando a Lisandra, fingindo ser a Ellen. E se ele encontrar, ele vai reconhecer. Ele vai saber que não é ela. Porque eles são... Eles têm uma conexão. Ou ele vai acabar encontrando o pessoal no meio do caminho de Baía da Caveira ali. E vai ajudar o Juan a ir junto salvar. Ou se ele vai ficar com o Dorian, né? Dorian e a Manon. Eles estão indo reunir as bruxas dentro de ferro. Então, assim... Eu acho que esse livro é grande. Porque são muitas vertentes que a gente tem que acompanhar. A gente vai acompanhar o pessoal indo pro norte. A Lisandra e o Edion indo pro norte. A gente vai acompanhar o resgate da Ellen. A tentativa de resgate da Ellen com o Juan. A gente vai acompanhar a Manon tentando reunir as dentes de ferro. E se mostrando rainha das crochãs. E a gente vai acompanhar o sofrimento da Ellen sendo presa com a Maeve, né? Aqui na orelha ele fala, né? Que passou muitos meses que ela tá capturada. Então, assim, não vai ser rápido pra ela. Por outro lado, eu acredito que a Sarah não vai deixar a Ellen presa com a Maeve muito tempo no livro. Então, tipo, eu acho que o livro já vai se começar alguns meses depois. E a gente já vai ver o resgate acontecer. Acho que a primeira ação, assim, do livro vai ser o resgate dela. Eu acho. Por que que eu acho? Porque ela é a pertinagem principal. Ela que vai movimentar a guerra, entendeu? Então, eu acho que ela precisa estar lá. Independente do que vai acontecer com ela durante essa batalha final, essa guerra. Então, eu não acredito. Por exemplo, em Corte de Espinhos e Rosas, a Faye é capturada e ela volta rápido. Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Não vai demorar muito pra Ellen ser liberada, libertada. O Shaw e a Irene saíram, né, lá de... Sei lá de onde, esqueci o nome. Saíram lá da cidade onde eles estavam com uma informação crucial sobre a Maeve. E eu acho que isso é crucial pra eles vencerem a guerra. Então, eu quero saber o que ele vai fazer com essa informação, né? Lógico que ele precisa contar pras pessoas que estão ali junto com ele na linha de frente. Mas, como eu falei, eu não sei que grupo o Shaw vai encontrar, né? Em que grupo ele vai continuar a história. Então, com essa informação, né? Se essa informação chegar pro Ho'an, a história tem um caminho diferente do que se chegar pra Manon. Do que se chegar pro Aedion lá no norte. Então, né? A gente precisa saber que momento em que eles vão saber que a Maeve, na verdade, ela é a rainha dos Bob. E aí, a forma de destruição dela é diferente, né? Nós temos o Dorian com duas chaves de Wyrn, né? O Dorian e a Manon. Tem que procurar mais uma ainda, que tá lá com o Aedion lá, não sei aonde. Né? Lá em Morá, provavelmente. E eles precisam forjar o fecho. Mortes. Estamos numa guerra, né? A última trilogia, a última história que eu li da Sarah, ela não matou nenhum dos personagens essencialmente principais. Que foi em corte. Então, eu tô torcendo pra meio que ela fazer isso aqui também. Mas, como é um livro mais intenso, é um livro que foca muito mais na ação. Muito mais nessa guerra. E é uma guerra milenária. Uma guerra que já tava forjada, né? Já tava profetizada há mais de mil anos. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa grande. Então, eu acredito que vai ter algumas mortes. Quem não pode morrer de jeito nenhum, na minha opinião? Porque, assim, eu não sei se eu aguento. O Shaw e, consequentemente, a Irene, porque eles estão entrelaçados, né? O Aedion e a Lisandra. O Hoan e a Ellen. E eu ia falar o Dorian. Mas eu vou ter que deixar ele na pilha dos que podem morrer. Porque só ele pra salvar a Ellen dessa história, né? Porque se um dos dois tem que forjar o fecho, eu prefiro que seja o Dorian. E a Ellen fique viva. Vamos ver. Também não queria que a Laide morresse. Eu não quero que ninguém nunca, né? Ok. Na batalha final. Eu acredito que vá ter uma batalha final, né? Alguma coisa com muita ação. É muito estilo da Sarah isso. E a Ellen vai estar lá ou não? Fica aí o questionamento, né? Porque acho que a batalha final consiste em você colocar as chaves no fecho. E mandar todo mundo embora pros seus lugares. A Manu até falou, né? Ela vai mandar as bruxas embora porque nós somos parte do Volk também. Então, eu espero que não. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver se as bruxas vão escolher o lado. O lado certo, né? Mas a Manu é muito persuasiva. Então, eu acredito que como ela trouxe as 13 pra ela, ela vai trazer as crochãs também. E elas vão conseguir o lugar delas de volta. Isso, pelo menos, eu acredito fielmente que vai ser a parte feliz da história. Assim, as bruxas vão conseguir o que elas queriam se elas lutarem do lado certo da história. Né? Eu quero saber também se vai ter dois encontros importantes nessa história. Que sim, são encontros que eu tô esperando. A Irene com a Ellen. Porque, gente, o que eu chorei no livro do Shaw, né? No Torre do Alvarecer. No Império de Tempestades. Não tá escrito. O quanto eu me emocionei com as histórias pessoais de cada um, né? E, assim, a história da Irene, ela ter pego aquele broche de Adarlan e ter atravessado todas as montanhas. Pra chegar no objetivo dela. Pra ser curandeira. E ela ser a chave de tudo. Porque tem essa história também. A gente lendo Império de Tempestades, esquece. Mas as curandeiras são importantes pra tirar os algues do corpo das pessoas. Sem matar as pessoas. E ela tá levando um batalhão de curandeiras pra guerra. Né? Então, eu queria muito ver o encontro das duas. Eu acho que vai ser muito emocionante. Porque a Irene, ela venera mesmo aquela pessoa que ajudou ela a chegar no destino, sabe? E quando ela descobre que essa pessoa é a Ellen. E a gente não vê essa reação no livro, né? Eu não sei se vai ter nesse próximo. Ou se a gente já vai voltar com ela sabendo. Tem que ter uma conversa. Tem que ter alguma coisa muito emocionante entre as duas. Tá? Então, a Ellen vai ter que ser resgatada. Porque precisa dessa conversa. E precisa também de uma segunda conversa. Que é a Edion com a Ellen. Porque ele foi muito injusto com ela. Nas últimas vezes. Ele tava com muita raiva. Ele não confiou na rainha dele. Né? Então, assim. Ele foi... Ele jurou lealdade. E ele não conseguiu. Por todas as questões internas dele e tal. Não é um personagem ruim. Ele não conseguiu manter essa lealdade. Então, eu acho que pra ele sobreviver. Pra ele conseguir ter uma vida pós-guerra. Ele precisa ter uma conversa com a Ellen. Se ela for morrer ou não. Daí, né? Independente. E aí, galera? A gente terminou o Império de Tempestade sabendo que A Ellen vai ter que forjar o fecho. E pra forjar o fecho, ela vai ter que usar toda a vida dela. Toda a energia vital dela. Certo? Só que não é o estilo da Sarah entregar o final do livro 900 páginas antes. Pra quem lê a autora, sabe que eu acho que vem alguma coisa aí. Entendeu? De repente, o poder da Irene pode dar um jeito de fazer ela sobreviver a isso. Alguma coisa vai acontecer. E a Ellen pode até morrer na batalha. Mas eu acho que ela não vai morrer forjando o fecho. Ou o Dorian vai forjar o fecho por ela. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Quer dizer, uma dessas duas coisas não. Porque a Sarah tem uma mente que eu não consigo acompanhar. Alguma coisa que, de repente, eu não tô nem pensando vai acontecer. Mas não vai ser a Ellen que vai forjar esse fecho. E se for ela, não vai sugar a vida dela inteira. Porque, assim, ela cantar uma bola dessa, cantar o plot 900 páginas antes, não é o estilo da Sarah. Alguma coisa vai acontecer. Eu lembro que eu tava lendo, eu mandei uma mensagem pra Letícia e falei assim, Eu não acredito! Criaram ela como um porco pro abate! Tipo, referência a Harry Potter, tá ligado? Porque todo mundo, né? Todo mundo, assim, a Helena, o Galvin, sabia que ela ia ter que morrer pra forjar o fecho. Ninguém falou nada antes, entendeu? Tipo, Double Door. Mas, enfim, né? Gente, são 900 páginas de muito sofrimento, tá? Porque nós temos só problemas acontecendo, né? O Rowan descobriu que a Ellen era parceira dele. E eles não puderam nem ter um momento. Isso, nossa, a Maeve, ela é muito pior do que a gente imaginava, né? Mas também é um demônio Valk, né? Então eu quero, assim, uma destruição muito grande pra ela. Eles falam que os demônios não podem morrer, né? Eles vão ser exilados por terra deles. Mas não é possível, alguma coisa deve acontecer. A Irene vai jogar todo aquele poder de luz em cima da Maeve e vai destruir ela por dentro. Alguma coisa vai acontecer. Nós temos infinidade de personagens maravilhosos nessa história. Personagens que foram espalhados pela história. E eles foram voltando pra essa corte, sabe? E eu quero muito ver a corte de Terra 100 com a Ellen lá em cima. Tipo, eu quero ver aquele cara lá do... Que não deixou ela ser rainha? Esqueci o nome dele. E ela falou que ele ia pedir ajuda dela e ela ia ajudar. Então tá faltando muita coisa ainda, Ellen. Não pode morrer agora. Tá faltando muita gente que ela precisa mostrar que ela é rainha. Ela precisa ser coroada rainha antes. Pensa se ela for morrer. Entendeu? Ela precisa. Ela. Não a Alessandra fingindo que é ela. Sabe? Então assim... Gente, tô nervoso. Eu não comecei ainda porque eu tive que parar a sequência pra poder ler a leitura coletiva de janeiro. Terminando eu pego ele, gente. E aí me aguardo porque eu só paro quando eu terminar essas 900 páginas. Quase mil. São 936 páginas. De pura guerra, fantasia e magia. Sombra e luz e fogo. Maravilhoso. É isso, gente. Eu não sei nem se eu falei alguma coisa com alguma coisa. Mas a ideia desse vídeo é que quando eu terminar eu faço um react e tipo... Nossa, passei muita vergonha na internet, sabe? Se você já leu este livro, presta atenção. Não vai me falar nada nos comentários, tá bom? Pode dar risada na minha cara e falar... Nossa, ela tá perdida. Mas não pode contar nada, tá bom? Eu não tenho nenhum spoiler dessa história. Eu quero continuar assim. Beleza, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Dá aquele joinha. E voltar aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.